Pessoal, vou falar sobre essa coluna da Neuza Sanches aqui, em que ela tenta explicar por que está tendo tanta pesquisa eleitoral no Brasil esse ano, feito por bancos e corretoras. Ela deu uma explicação aqui, mas eu vou corrigir a explicação dela. Eu vou aproveitar e vou falar também sobre aquela carta em favor da democracia, que um monte de banqueiro industrial milionário de São Paulo assinou e que foi rebatida pelo Ciro Nogueira. Vamos entender esse assunto. Essas notícias foram sugeridas por Dona Fia, Franklin, MMCC e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, isso é uma questão que todo mundo tem se perguntado. Esse ano a gente está tendo tanta pesquisa eleitoral, mas tanta pesquisa eleitoral é uma atrás da outra. Às vezes sai duas pesquisas no mesmo dia. O que está havendo? Por que tanta gente? Essas pesquisas são caras, gente. Essas pesquisas não são baratas, não. Ela própria fala aqui na explicação dela que custa 200 mil reais uma pesquisa dessa. 200 mil não sai por menos do que isso. É daí pra cima o preço. Você pode imaginar que as pessoas não têm 200 mil reais pra ficar jogando fora aí por nada. Ou seja, tem um motivo pra esse pessoal ficar fazendo tanta pesquisa assim aqui no Brasil. E ela traz uma informação muito importante também. Isso é uma coisa inédita, nunca aconteceu na história do Brasil. No ano passado teve menos pesquisa que esse ano. No ano retrasado, na eleição retrasada, teve menos pesquisa ainda. Então, no final das contas, essa história toda é muito estranha. E ela fala uma outra coisa também. Isso é um fenômeno brasileiro. No resto do mundo, raramente bancos e corretoras fazem pesquisas eleitorais públicas aqui. E esse é o ponto que eu quero corrigir ela. Porque ela fala aqui que, não, o que explica, então, tanto o interesse dos banqueiros simples é o poder da informação. Olha que coisa. Com a vida política sendo alimentada em tempo real pelas redes sociais, é essencial antiver o movimento do eleitor e avaliar o impacto e coisa e tal e pipipipopopó. Qual que é o erro dessa explicação dela? Porque isso não explica por que esses bancos e corretoras fazem pesquisas públicas. Por que eles botam público o dado na internet? Porque eu já falei pra vocês, essas pesquisas pagas sempre existiram muitas durante a eleição. E continuam existindo. E os partidos políticos fazem elas e são pesquisas muito mais sérias do que as que são divulgadas. Então, o banco fazer pesquisa eleitoral pra ele saber quem é que vai ganhar a eleição e coisa e tal, isso sempre existiu, sempre teve isso. Todas as grandes empresas fazem esse tipo de coisa porque elas precisam se posicionar, precisam tomar cuidado com os investimentos, saber se vai investir, se não vai investir. Então, todas as grandes empresas sempre fizeram isso. Mas o que elas fazem? Elas fazem pesquisas internas, que elas não vão botar isso no público. Por quê? Isso arrisca queimar a imagem delas, desagradar um candidato, agradar outro. E isso dá também informação pro inimigo delas, pro concorrente delas. Por que elas vão ajudar o concorrente? Não faz sentido. É melhor elas fazerem a pesquisa e guardarem pra elas mesmas, né? Já que é um negócio tão caro. Então, a grande pergunta que tem que se fazer não é como ela disse aqui. Ah, não. O poder da informação. Olha só que coisa. Não. Isso todo mundo sabe. É lógico que essas empresas fazem pesquisa. A questão é por que elas fazem pesquisas públicas. Por que elas vão e botam isso pro público? Gastam 200 mil reais e entregam o resultado pra todo mundo aí. Isso não tá explicado aqui. Poder da informação elas já têm. Elas não precisam publicar essa informação. Por que elas estão publicando essa informação? A única, única explicação possível é que elas querem interferir no resultado da eleição. E então, quando elas contratam essas pesquisas, elas já contratam com o interesse de ter um resultado específico para manipular a opinião pública. Não tem outra explicação, porque qualquer outra explicação que houvesse implicaria nessas pesquisas ficarem internas. As empresas podiam fazer a pesquisa, como sempre fizeram. Isso não é novidade. Fazer a pesquisa. Qualquer um pode fazer. Você pode contratar. Se você tiver dinheiro aí, você pode contratar o Instituto de Pesquisa, mandar ele fazer a pesquisa. Você paga, recebe o resultado. Acabou. Assunto encerrado. Você não precisa publicar esse resultado. Aliás, você só pode publicar esse resultado se você fizer o registro no TSE e coisa e tal. Se você fizer a pesquisa sem publicar o resultado, nem precisa fazer registro em lugar nenhum. E foi sempre assim que as grandes empresas fizeram. Por que os bancos estão fazendo isso aqui no Brasil? Porque eles querem que Lula ganhe. É por isso que eles estão fazendo esse monte de pesquisa aqui no Brasil. Estão fazendo pesquisa e estão direcionando pesquisa para o Lula ganhar. É a única explicação. Senão eles faziam a pesquisa e deixavam elas internas. E a gente vê isso claramente. Nem escondem mais. Já fizeram aqui a carta aberta de apoio à democracia. E todo mundo sabe que no final das contas não é democracia nenhuma. Lula não representa democracia de forma alguma. Se tem alguém que ameaça democracia no Brasil é o Lula. Porque ele é o cara que é amigo de todos os ditadores autocratas do mundo. Não está o Putin. É amiguinho dele aí. Mais amigo do que do Bolsonaro no final das contas. Todas as ditaduras aqui da América Latina, o Lula é amigo. Aliás, como eu falei no vídeo outro dia da Argentina, o Alberto Fernandes já falou. Ele falou numa entrevista lá na Argentina que ele está contando com a vitória do Lula para dar uma ajuda para a Argentina, para o governo dele sobreviver. Então o Alberto Fernandes talvez só não tenha renunciado ainda porque ele está contando com a ajuda do Lula. Ele está contando que o Lula vai ganhar a eleição aqui esse ano. E daí ele vai pedir ajuda para o Lula. E o Lula vai ajudar a Argentina. Na verdade, a América Latina inteira está contando com isso. Porque está todo mundo quebrado. Qual é o único país que está um pouquinho melhor na América Latina? O Brasil, porque não foi na onda do fecha tudo indiscriminado. Até fechou muita coisa, mas Bolsonaro ficou no contra. Então o pessoal teve que dar uma maneirada nas coisas. No final das contas, a nossa economia acabou numa situação muito melhor do que do resto da América Latina. E está todo mundo contando com o Lula entrando para distribuir dinheiro para fechar a grande ursal da América Latina, fechar a grande união da América Latina. E ursal, vocês sabem, é brincadeira. Não é uma coisa séria. Estou falando de brincadeira aqui. Mas o que eles querem é basicamente isso mesmo. É a união da América Latina toda em favor do comunismo. Enfim, estão contando com o Lula para isso. E por que o banqueiro está querendo esse negócio? Por que o banqueiro gosta do Lula? Pelo motivo óbvio que eu já falei para vocês. Pelo motivo de que a esquerda é a aristocracia. Isso não tem dúvida nenhuma. A esquerda sempre foi a aristocracia, a elite do país. Os banqueiros, o pessoal de grandes empresas, sempre foram de esquerda. Eles querem que o pobre suba na vida só com o auxílio Brasil, com Bolsa Família, com a ajuda do governo. Porque é um aumento controlado. As pessoas sobem na vida de forma controlada. Não tem como ameaçar a casta de cima. Se você tem livre mercado, se as pessoas criam negócios, fazem negócio entre elas e acabam enriquecendo, você ameaça esse pessoal. Você pode quebrar um monopólio de uma clabim da vida, Suzano, Natura e coisa e tal. Você pode quebrar o monopólio deles, pode quebrar a empresa deles. Então não, eles não querem isso. Eles não querem livre mercado. Eles querem o socialismo. Eles querem o pobre recebendo migalha do governo, bem a conta-gotas ali, para não morrer de fome, mas nada de deixar as pessoas fazerem comércio, comprar, vender. Não, nada disso. Enfim, esse é o motivo pelo qual os banqueiros não gostam. Mas não é o único motivo. O Ciro Nogueira levantou aqui um outro motivo pelo qual os banqueiros estão reclamando também, que é a questão do PIX, né? Isso é uma verdade, a gente sabe disso. Eu já falei sobre isso aqui em outros vídeos, inclusive. O PIX tirou dinheiro dos bancos. O PIX é um negócio que ficou muito fácil de se usar, muito simples de usar. Eu, desde o início, eu falei que o PIX ia ser muito usado. O primeiro vídeo que eu fiz, lá em 2019, o PIX nem funcionava, ainda estava sendo projetado para se colocar em operação e coisa e tal. E eu falei, olha só, é um problema de privacidade grande e continuo mantendo minha opinião. É um problema de privacidade grande, mas funciona muito bem e as pessoas vão acabar... Eu falei isso no meu primeiro vídeo? É muito rápido, as pessoas vão acabar usando isso. Vai todo mundo ter que usar PIX porque o pessoal vai pegar e vai gostar disso daí. E, de fato, é o que a gente está vendo hoje. Hoje em dia, praticamente tudo que eu uso, eu uso PIX. O que eu fazia antes por cartão de débito e coisa e tal, eu tenho feito por PIX. Muito mais rápido, no final das contas, muito mais simples. Enfim, funcionou muito bem o PIX. Qual que é o problema do PIX? Tirou dinheiro dos bancos. Por quê? Porque o banco agora tem menos produtos a oferecer. O banco antes cobrava R$15,00 por uma TED. R$15,00. Eu tinha direito, eu não sei quantas TED grátis no mês, mas depois da terceira ou quarta, sei lá, tinha que pagar R$15,00 a TED. Cara, é muita grana isso. Quando você vai ver a quantidade de clientes que tem nos bancos, todo mundo precisa fazer TED, transferir dinheiro para outras contas. Então, no final das contas, você acabava pagando uma fortuna com isso daí. E com o PIX, agora é de graça. Agora até o preço da TED virou zero, porque senão ninguém usa, faz tudo no PIX direto. Enfim, isso aqui é mais um motivo. Mas isso aqui não é o principal motivo. O principal motivo mesmo é o fato de que os banqueiros, a elite socialista brasileira, está extremamente preocupada com o Bolsonaro. Não quer Bolsonaro de jeito nenhum. Porque o pessoal quer a esquerda, quer o controle. O Bolsonaro está diminuindo o Estado. Está diminuindo o controle do Estado sobre a população. Isso aumenta o livre mercado. Isso aumenta a possibilidade de você comprar coisas lá fora, fazer negócios lá fora. E isso automaticamente atrapalha esse modelo de negócio deles aqui, de ficar sugando a proteção do Estado, exigindo proteção da indústria nacional, essas coisas. E só fudendo a população completa, porque proteção da indústria nacional significa fuder com a vida de todo brasileiro em favor dos empresários. Concordo com o Ciro Nogueira, que é um ponto a mais. Agora, tem um outro negócio também, que até o Kim Paim, eu estava vendo o vídeo dele hoje cedo, ele ressaltou esse ponto. E eu acho que realmente é um ponto que faz todo sentido. A thread do Ciro Nogueira, isso aqui foi o que eles puxaram. Ah, não, que os banqueiros são contra Bolsonaro porque perderam 40 bi com o Pix. É o que eu falei. Também por isso. Não só por isso, mas também por isso. Agora, a thread dele, ele vai além. Ele fala aqui que o Banco Central independente, o Brasil passou a ter o Banco Central independente. Olha só, diminuindo o poder do governo, diminuindo o poder do Estado. Lula é a favor, é contra isso. Lula vai querer acabar com a autonomia do Banco Central, pode ter certeza disso. E aí os empresários ficam nessa. Não, eles querem mais controle. Se achar que grande empresário é contra governo, não. Grande empresário detesta livre mercado. Grande empresário quer mais governo. No final das contas, por quê? Quanto mais regulação que eles fazem, mais impede que novos concorrentes entrem no mercado e acabem ganhando o lugar que eles já têm lá. Então, não, eles não querem nada disso. Eles querem mais governo, mais regulamentação, mais regra, mais tudo. E não é só isso. Ele lembra uma outra coisa aqui também muito interessante, que é o seguinte. É porque também os banqueiros agora até podem assinar manifesto contra o presidente que não serão perseguidos. E essa aqui foi uma sacada muito legal do Kim Paim, porque realmente, olha só. Vocês lembram da época do analista do Santander, lá em 2014, em que o Santander fez uma avaliação dizendo que se a Dilma ganhasse a eleição de 2014, isso seria muito ruim para os investimentos e coisa e tal, teria consequências ruins. E o que o Lula fez? O Lula exigiu... Desculpa, o Lula não, o PT, né? A Dilma, o Lula, o pessoal todo lá. Eles exigiram que o Santander demitisse a analista, porque não pode? Como assim criticar o governo? Repara como é que o pessoal quer colar no Bolsonaro a pauta de autoritário, mas na verdade, quem faz censura, quem não admite que banco critique o governo, é o Lula, é o pessoal da esquerda. É lógico. Eles que são os autoritários nessa história. Se tem alguém que vai dar golpe nessa eleição, vai ser o Lula. Não tenho dúvida nenhuma disso. E não é só isso, não. Vocês lembram que teve um repórter do New York Times que foi expulso do Brasil porque disse que o Lula era cachaceiro? Aqui, o Larry Hotter era um repórter do New York Times aqui no Brasil e aí em 2004 falou que o Lula é muito legal, mas bebe cachaça pra caramba, bebe pra caramba. E o fato, todo mundo sabe disso, que o Lula é um bêbado, e daí o Lula não gostou, expulsou o cara do Brasil. Expulsou o cara do Brasil. Não foi só obrigar o jornal a demitir ele, não. Ele cancelou visto. Expulsou o cara do Brasil. Olha, isso é coisa de Putin, de ditador, de mequetrefe por aí, ditador autoritário por aí que faz esse tipo de coisa. Por causa de uma crítica, o jornalista não ameaçou ele, não falou nada, ele nem falou nada contra muito sério, porque na verdade, bebê, assim, bebê por bebê, o Boris Yeltsin também bebia pra caramba, tem um monte de presidente aí que tem fama de bebê pra caramba, o Lula é só mais um deles, né. Enfim, ao contrário, Bolsonaro não fez nada disso. Bolsonaro foi criticado por vários repórteres, aí ele vai lá no cercadinho e fala, não, um absurdo terem me criticado, aí a imprensa. Não, Bolsonaro ataca a imprensa. Atacou o quê? Ele não fez nada. Ele disse que a imprensa exagerou, errou, não deveria ter falado aquilo. E é direito dele criticar também, da mesma forma que o jornalista tem o direito de criticar o Bolsonaro, o Bolsonaro tem o direito de criticar o jornalista. Atacar o jornalista é isso que o Lula fez, expulsar o cara, obrigar o New York Times a tirar o cara do Brasil, porque cancelou o visto do cara aqui no Brasil, foi um escarcel na época. O mundo todo reclamou, que negócio é esse, como é que pode, não sei o que lá. Isso é o que eu falo, a esquerda adora se posar de vítima, mas na verdade quem está mal, quem está ameaçando o golpe aqui são eles. E esse negócio de empresário fazendo isso, sabe por quê? É porque eles querem a esquerda de volta, eles querem mais Estado, eles querem menos prosperidade para o Brasil, menos livre mercado, querem mais Estado. Esse é o risco que a gente corre. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.